Por qualquer forma eu não posso ignorar a missão, né? Enfim, harmonizei o códex tóxicos. Ele estava tentando. As almas cheias nos aprisionadas deles se revolveram com o toque das sementes doloros de forma que eu jamais tinha visto. Mas elas foram disciplinadas para se resignar. Elas nos levarão ao ceifador. Nós daremos fim à cepa de uma vez por todas. Onde que tá? Oxe, no mesmo lugar? Eu tava aqui em cima também. Tem tempo pra fazer isso? Não, né? Não! Agora não vai ter tempo de eu fazer aquilo ali. Caralho! Então, vamos nessa aqui. É a mesma coisa. Vai ter uma nave pra me encher o saco ali. Lá vem o alarme. Algúrion II. Entreguei uma nova equação de alinhamento às formações prismáticas do Algúrion. Ela foi fornecida para a inquisidora Vakia, que asseverou que o coro dos prognosticados tem sido um recurso valiosíssimo contra a proliferação. O que ela viu ainda está muito abaixo da antiga glória do Algúrion, mas ajustes finos são necessários. É que eu não posso ignorar aquelas missões também, velho. Tem que fazer tudo. Essa aqui é muito boa, velho. Mas... Eu vou precisar de mais uma dessas. Aquele evento que eu pegou minhas sementes me ferrou muito, velho. Seis servidores, tem coisa que dá pra fazer com seis servidores aqui, porém. Seis servidores, tem coisa que dá pra fazer com seis servidores aqui, porém. Será que eu já não fiz todos os que davam. Armazenamento de irmãos caídos. Aqui, as coisas precisam de XP. Vamos fazer isso. Vamos fazer essa missão aqui e depois eu vou no boss. Tem que matar essa guarda da morte. Alerta, colisão de inimigo é iminente. Graça para o impacto. Comandante, nós precisamos de ordem. Abre o fogo de novo. Abre o fogo de novo. A nave destruída antes de se aproximar da proclamação. Maravilha. Eu acho que devia ter spoiler essa nave aqui. Seriamente. Uma sacanagem, não dá nada, velho. Acho que 35 de dano é de boa de fazer, velho. É, não tem nada. Descobrindo. Vamos alcançar. Pode ser esse daqui Ou é esse daqui que tava pro... Ah, esse aqui Arma corpo a corpo Essa agulha aqui Olha uma das Surtosas aí Que Surtosas tá chegando a morrer Mas sinceramente eu acho que vou mandar você no boss Viu Surtosas Eu acho que não vale a pena mandar você nessa missão aqui não Porque você é o único Justicar que eu tenho E você tem buff pra dar Ponto de ação pros outros E no boss pode dar uma diferença do caramba Eu acho que tem o Matheus também de Justicar Mas o Matheus é mais dano O Matheus Como você tem na escala aqui? Colocar, que engamada aqui? Na verdade a classe do Matheus não era nem para martelar a cabeça, a melhor classe para martelar a cabeça é o interceptador Que é a classe do Steve Magal e do Felipe, que ele está machucado ainda, eu acho Ela está aqui, interceptador, level 5 O Justicar é mais buff, mas eu não imaginei como está as skills do Matheus Deixa eu ver É por causa de um monte de martelo, mas é que poder teleportar é muito bom, mas dá para ir também Para dar um expurgador, essa já foi em missão hoje Vamos mandar o Ifrit que voltou de férias, pode ser também Acho que o Cavaleiro ganha mais um PA, nossa 1, termina com 2, muito bom Esse está comigo, quem está com esse aqui? Vou levar esse A música é uma massa esse jogo Tô com 2 milis já, agora de fato vou ter que ter um expurgador Tragmentions Vamos levar o Ifrit to place Finalmente vou liberar a armadura ai né velho Quem está usando essa? Para levar, porque o Arthur não está nessa missão Espaço de granada, vamos levar a granada do ensinante para testar Será que eu vou querer interceptar a Tor mesmo, sucesso Vamos ver se eu não deixei mais ninguém com 2 passos que eu decidi equipar alguma coisa Aparentemente não, todo mundo devidamente equipado, então estamos prontos ai O começo do que as gemas estão bloqueadas, não posso mexer em nada Tem que lançar uma DLC desse jogo para jogar de Nurgle Para descontar minha raiva nesse Império aqui Se lançar no meio da campanha, DLC de Nurgle, eu paro a campainha do Império Vou jogar de Nurgle, destruvo o Império e depois eu volto para o Império Não aguento mais, não é nem Imperador, é esse grande mestre mexendo o saco Mas eu equipei o negócio do Ifrit Ele está com um negócio de trator e uma granada Eu reconheço esse lugar, Abraxias Uma apresentação para o pior que o Ministro tem em oferecimento Não foi muito tempo que eu executei o Governador e o seu todo staff por heresia E ainda o Bloom tem encontrado o modo de insinuar e festir Nós devemos destruir a sua raiva abaixo Eu reconheço a minha raiva Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço O caminho Você conseguiu abrir seu livro? Ignatius Deu certo com o partilhamento? Deu né? Ah, aquilo é todo, tá louco? Fica até triste pra ler Pai os stirs within the shadows Unleash me Advancing As you command On my way Moving swiftly Tem algumas regras também que eu vou mudar porque... Assim, as regras do negócio são boas mas tem coisas que eu prefiro do meu jeito É, mas o windash o problema é que ele só funciona pra frente velho A queda dele, não dá pra escolher a direção igual a estátua Tipo, ele só vai cair pra cá e aqui não tem ninguém Já vai dar os 100% praticamente né Isso vai ser feito Aqui Se eu vier pra cá com certeza vai revelar eles Bom, em teoria se eu ficar em Foucault agora a planta não acerta né A gente testou esse outra vez lá e... Aparentemente deu bem Mas o que você quer dizer? Então eu vou fazer a direção igual a estátua Um, eu vou fazer a direção igual a estátua Preparam-se para se engajar. Sua comando. Só se eu... Minha cura dá ponto de ação, mas... Sei lá. Eu não vou conseguir acertar ele lá atrás. Posso usar a granada alucinante também. Para fazer eles lutar para mim. Vamos ver se funciona. Faz tempo que eu não vejo essa animação. Louco, louco. Todos muito loucos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Em teoria ele não vai me bater. Atacam aleatoriamente os próprios aliados. Mais um turno. Confiar aqui não vai. Só para eu poder aproximar meus milis ali. Vamos ver. Quer ver que agora vai aparecer lá em cima. Não, é do lado. Fica vendo. No caminho. Não, é do lado. Não, é do lado. Não, é do lado. Fica vendo. Aqui é full core, não dá para fazer nada. Esquece. Baixa no amiguinho agora Aí é foda Você usa o negócio Pra deixar o cara pra atacar aliado Aí o que ele faz é atacar você Aí é complicado né granada Sério É complicado Até o outro carinha me atacou também Purcha os espíritos Taste, my fury Red blade is yours Tá ali acho que já sei como é que resolver mais ou menos Unleash me I have sanctified my realm Eu estou aqui para servir Eu vou começar atirando aqui para dar o disparo de apoio Aí atira aqui Sim, comando Para 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 atirar aqui O que é que esse bagulho faz mesmo O que é esse bagulho faz mesmo? Nada O que faz é uma planta diferente Mas não tem nenhuma dessa aqui Só para realmente encher o saco Eu vou começar a atirar aqui Você dá parry né Não dá parry Não dá parry Eu vou começar a atirar aqui Eu vou começar a atirar aqui Só que eu saí de perto né Eu recuperei meus pontos de ação aparentemente Que eu teleportei Eu acho que é isso Eu não gosto do PD não Para que se a gente precisa teleportar depois Afinal tem mais três pontos para atacar Mais um atordoamento Por favor Seed extracted Ao menos os treta gemas não está funcionando mesmo Por que? Ué Como que eu posso fazer Vira aqui Baixa desse cara aqui Aí Dar um tiro Nesse cara aqui Só que eu tenho chance de aparar agora também né E aí eu devolvo o ataque Mas eu não sei se eu devolvi o ataque Ou se ele só Cadê? Aqui Atira para o ataque do corpo a corpo Desculpa para você ter chance de cancelar Então é só cancelar Não revida Zumbi revive aliado morto? Cancela por favor Toma ele Você vê como é que é bom né Parar o ataque dos outros Fura da puta Para a bala é um pouco mais difícil Tem um cara que é atrás? Tem um cara que é Seja liberada Com um cara que é O que é que é? O que é que é? Você está perdido Sim, comandante. Pronto para servir. Seus ordens? Como você vai. Pronto. Eu tenho sanctificado o meu ram. Desculpe! 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 Não tem nada danificado porque não está deixando eu soltar as minhas stratagenas. Será que aqui estou mudando a explosão? Desculpe! Desculpe! Desculpe!! Desculpe! Eu vou ver se ele tá no outro Discord lá. Peraí, peraí, peraí. Ele tá no Discord, cara. Essa vai ser a minha maior, Vigariz. Aqui ó, ó, ó. Aqui ó. E alguém entrou. Hã? O Zen entrou. Parabéns pra você! Nessa lata, querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! E parabéns, e parabéns pra você! Nessa data, querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! E pro Nicolas, nada! Tudo! Então como é que é? É pique! É pique, é pique, é pique! É hora, é hora, é hora, é hora! Rá, tim, bum! Nicolás, Nicolás, Nicolás! Valeu, véi! Tá na live ainda, pô! Exatamente! É, brigadão aí! Quem que lembrou do... Quem que lembrou que é hoje? Matheus! Ah, tá. Obrigado, Matheus! O que é o que é? Ah, a dose de meic fez com o CES, tá tocando uma música de BAR, velho? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Saia! Eu não estou terminando com você ainda! Eu tomei, mas o cara tomou mais. Eu esqueceria da missão menos chata, né? É tudo uma desgraça! A dor está dentro de mim! A dor está dentro de mim! A dor está dentro de mim! Não vou conseguir fazer aquele negócio nem com dano. 35 de dano, esquece! 3 de dano. Estou no primeiro negócio ainda. Tem mais dois para destruir. Já desisti de fazer! No começo do jogo seria tranquilamente. Tomar tanta skill dele é quase impossível. Mas agora... Estou preparando. Aqui! Me desligue! Me desligue! Posição de mudar! Pronto! 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 Folks! Ah, finalmente morto, é um grande dia Movindo agora Emptu! Os ídios nos guardam Grita ai meu irmão Apenas reações tristes Caralho meu irmão Tem um segundo de paz esse jogo E aí Não quero Eu vejo a fã Eu devia ter ido pro boss bem ignorado essa merda Puxa Movindo rapidamente Vengeance Eu sou o rei de Zyphos Essa é a sua vontade Aqui é o comandante Nós lutamos Para recargar nesse jogo Eu nunca vi um inimigo parar para recargar nesse jogo Só eu De trouxa Será que funciona o Dreadnought a granada? Aqui pega os dois Isso é imune amigo Imune é pesteado Então não é imune é isso Eu odeio ter que usar todos os meus equipamentos no nosso primeiro negócio Mas enfim Espera aqui, acho que eu errei o pixel Esse pixel O outro resistiu, mas o outro ficou louco Sim Seria uma ótima trazer ele para cá Se eu conseguisse Como você vai Vou derrubar alguém dash nele Fira no tempo Colou Nicolas Colou Fim Colou Apenas 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 Ela vai pegar lá em cima o negócio? Não, né? A daninha é meio bosta, mas tudo bem Nossa, onde fui parar, amigo? Hm, oh, oh, oh Ignatius Ativar o seu pedido. Ativar a espalda. Me enlouque. Eu tenho santificado meu rumo. Vem aqui agora. Eu vou ser useless. 2 tiros gastando o negócio e eu ainda não consigo dar 2 tiros Vai gastar tudo minhas ação Eu estou aqui para servir Eu vou te ajudar Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Eu tenho que dar 1 tiros Eu estou aqui para servir Nem você que tem arma de longo alcance está conseguindo acertar os caras dali mesmo Não é possível amigo Tem que ficar exposto para conseguir acertar os caras Achei que se explodiu as coisas aí Achei que se explodiu as coisas aí O que foi isso? Ah velho Ah que ótimo Cara mesmo que eu jogo desse jogo eu realmente duvido que eu vou conseguir zerar ele um dia Eu não tenho esperança nenhuma que eu vou conseguir zerar isso Eu estou só literalmente jogando ele Não é possível um negócio desse Parabéns do Emperor Nós trazemos dinheiro Aqui Você não consegue atirar nessa caixa daqui de onde você está Seja Ah, velho, é brincadeira o negócio deles. Vá para você, companheiro. E o que? A dor está dentro de mim. Você não tem a parar, né, amigo? Não, ok. Daqui também não vou ter visão do cara. Seus ordens? Daqui você também não tem visão deles. Armas de longo alcance. Maravilhoso. Daqui eu tenho visão. Aí o Drench Nauts provavelmente vai vir aqui e me comer de porrada, né, velho? Ao seu serviço. Seu command. Acho que o bagulho ia vir pra cá. Esquece aquele lugar ali. Dá uma overwatch na escada e o cara vai subir ali. Ele vai jogar um explosivo aqui pra cima ao Drench Nauts. Certeza. A primeira vez. Escuro. Talvez um dos seus inimigos. Decidida. Por quê? Se você tem visão de mim eu tenho que ter visão de você. A escala de poder dos caras de Nervo para esses caras aqui é muito absurda. Fora o tanto de coisa que o jogo faz pra te fuder né, o bagulho do arsenal fica bloqueado, é complicado, já perdi tanto tempo nesse jogo aqui. O que você faz com o ataque corpo a corpo? Eu estou aqui para servir. Aqui é o comandante. Torre! Eu tenho que rearmar Affirmativo Eu tenho santificado meu raio Simplesmente Dreadnought Simplesmente Deixando rapidamente Vanna, bem como novo Gratitude At once Yes, Commander Weak E um tiro eu consigo matar ele Só que eu gasto 2 pontos de ação pra andar esse trechinho de bosta aqui Como é que pode? Aqui eu também vou ficar exposto ao bicho Vem falar Não se foda Não peça moço de qualquer jeito Só dias de luta Sos de glória não existirão Apenas o fogo Apenas o fogo Mano, olha o tanto de coisa de burro que você ganha velho, achei que ele é ridículo É muito ridículo, os caras se curam, ganham bombas, ganham defesa, ganham tudo E a gente tem que implorar para ganhar suprimentos, que é coisa básica Tem que pedir migalha de ajuda para aquele grande mestre de bosta Ainda tem um reforço disponível, tem um grupo lá em cima A luta resiste a minha vontade Sim, comandante? Apesar de acertar um tiro no maluco ali Óbvio que quando eu preciso acertar um tiro, o único personagem disponível não tem munição Apenas alegria Apenas ordem Apenas ordem Eu estou sanctificando meus alunos Eu estou aqui para servir Atenção E aí Incorresa Apenas Você tem a visão dos dois aqui ou está bloqueando sua visão? Sinceramente eu não sei Parece que esse cara está bloqueando a visão para o cara de trás Coisas que só esse jogo te fornece Aqui aparecem as duas linhas, mas eu gasto dois pontos de ação para fazer isso Que é sua vontade? Obviamente estamos sem munição, meu chapéu Não sou eu que tenho que recarregar antes do jogo Era um mod de tirar e recarregar do jogo Só eu sou o trouxa que fica recarregando a arma aqui E esse, tirando-o de sua natureza, não? Não, amigo, eu quero que você corra lá e bata no cara, velho Estava falando que você tinha ação suficiente para fazer isso, por que você não vai lá fazer isso? Obrigado, é isso que eu quero Você tem a parar? Você tem a parar? É? Quem vai chegar? Não, eu vou alivar Reload necessário It will be done For Titan Florent Hummm Precisa dar um crítico pra mim, né? Precisa dar um crítico pra mim Tá bom, precisa dar um crítico pra mim O inimigo está ameaçado Isso aí Tá bom Seria muito bom ver se um crítico de longo alcance de desabilitar a arma dele Se liga A gente vai atirar lá de trás. Eu não sei como é que eu vou fazer o resto da missão. Simplesmente não tem vida para fazer o resto da missão. Se fazer um jogo que o cara ignora a cova, o jogo que você tem que pegar a cova é complicado. Ainda mais com o dano que ele dá. Qual é a sua habilidade? Eu consegui usar mais uma cura aqui. Mas ele está empesteado, se não usar ele vai morrer. Meu wrath está restando, meu irmão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso? Ignatius Como você manda A única chance que a gente tiver de dar um tiro é esse personagem especifico estar sem munição Não é possível Deve ser uma pegadinha Lembrando que ainda tem um reforço e dois grupos do outro lado O que é a sua vontade? Não é possível Não é possível Deve ser um x-reve É isso Não é possível Não tem sentido Minha defesa é destruída, irmão Mas não tem todo mundo que tem esse tiro de suporte não aí, mesmo assim Eu vou encarregar todo mundo aqui, o que não tem o que fazer, é só dar tiro nesse cara aí Tem outro jeito de dar dano nele Você não pode me derrubar Seu ordem? Como você vai Perder meu Foucault aqui, o bicho é muito inteligente Eu sou o seu will Eu tenho que ser 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 Sim, comandante Doma Como você manda Se a gente conseguir atordoar ele, já já vai ser muito bom Que aí é só executar, é mais fácil para a gente Sim, senhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se descer no próximo turno, eu aturdou ele. É muito esperto esse bicho, não tem como. Top 10 IA do Brasil. Toma reforço, você acha que acabou, amigo? Porque nunca tá bom de inimigo. Aqui é o comando. Eu tenho santificado meu almoço. O que é que você tem? Você tem. Calma agora! Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei no poder aqui que eu já quase gastei tudo. Aí que eu fico sem nada pra fazer o resto mesmo. Não é matar esse bicho com a boa missão. Eu peguei. 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 Opa, c dentist. Eu peguei. Seja grande, senhor. Eu peguei. Seja grande, senhor. Eu vouальные. Não sobrou nem um cover inteiro pra gente usar aqui Estou na mesa, filho Inferno, isso aqui não tem diversão nenhuma É só tristeza e lágrimas Sim, senhor O cara só andou por cima do negócio, foda-se No meu caminho Só a gente não tem o Dreadnought me macetando aqui, eu estou bem feliz Aparentemente acabou meio pesteado Mas não podemos vacilar aqui, né Porta pra uma hora e meia antes de agora Que eu falando, essa missão aqui é a mais tranquila Precisa calcular a dificuldade da outra ainda Porque a outra tem timer, por isso que é ruim, só isso que diferencia Sim, comandor Death to the enemy Death to the enemy Death to the enemy Reloadado Seja que você não é um autor do ILE agora também Pode escrever aqui, eu consigo lançar a China na gente A seu serviço Eu consigo teleportar a Shimagall pra lá e executar ele E eu esconder depois Descobriar o meu inimigo Eu preciso me armar Não tem muita opção Não tem muita opção Rescobriar o meu inimigo Eu preciso me armar Precisa fazer só a parte de se esconder depois Porque tem a zona de perigo aqui, vai vambora Você tem sido prejudicado! Você tem sido prejudicado! O que é o seu permissão? Não sou eu, parece que é um negro. Ai, certo. O que é o seu permissão? Sim, comandor. Pena o poder! Esse vai ser destruído! Sim, senhor! O problema é que o tiro de apoio não tira a armadura dele A armadura não, atordoamento Mas deveria Você vai te curar Para o Titan Reloadio necessário Eu tiro o verdadeiro Vamos para o melee Tá, não era bem isso que eu... Tá bom, mas foda-se O momento que eu tive que valer a pena Era para você ter ido no melee Avança com a segurança Seu ordem O que é sua vontade? O que é sua vontade? Estou preparado Estou preparado Sim, senhor Estou preparado No meu caminho Por favor, eu só tenho a planta ali no final Porque eu já me fodi tanto nessa missão A planta não, é o cara que tem que matar Tem que ter só ele lá Não é possível que tenha mais bichos que eu Eu já matei todas as gerações possíveis de bichos Que existiam nesse universo Não é possível Que existiu Que existiu E as gerais Estão executado O cara vai correr até o infinito Até chegar lá na No cara que eu tenho que caçar E ainda ele acha uns pixels muito bons Que não dá pra ter visão dele de jeito nenhum Sim Sim, senhor Eu estou aqui, com certeza Eu posso arriscar de teleportar, gasto só um PD Em um instante O fogo está perto, deixe a luta continuar O fogo está morto O cara acha que é uma boa ideia de mandar duas pessoas O cara acha que é uma boa ideia de mandar duas pessoas Ignatius, qual é a sua vontade? Quatro pessoas contra o mundo Quatro pessoas contra o mundo Confia Sem munição É claro É claro As você vai As você vai Nós lutamos Nós lutamos Eu preciso servir É claro É claro Eu estou aguentando o máximo que eu posso Mas não é o suficiente não É claro Isso aqui é para quem é Eu não vou fazer o boss hoje nem fudendo Hoje eu não vou nem chegar perto daquele boss Hoje eu não vou nem chegar perto daquele boss Aqui é feito para quem jogava XCOM no lendário Iron Maiden Aqui é feito para quem jogava XCOM no lendário Iron Maiden Apenas Com mim, meus irmãos Eles estão fazendo quase 9 horas de live Eles estão fazendo quase 9 horas de live Eu ia parar em 8 horas Sim, comandor Inclusive a outra está onde mesmo? Para baixo Minha blade é sua Melhor ainda mas a tratagem está bloqueada Mas eu ainda não sei por que Porque não tem nada para reparar na minha nave Então não sei qual que eu acho Como você manda Storm Dalmar Se não eu conseguiria curar pelo menos alguém aí Que vou tratar a gema Se não eu conseguiria curar pelo menos alguém aí Já ajudava bastante a minha vida Acho que vou dar um dash muito louco com o Ift lá pra frente Porque ele é o que está mais longe Depois de recuperar as ações mesmo Estão avançando Não, não, não Não! Estou acertado! De uma vez! Ai que ótimo! Outra caixa! Outra caixa! Aqui! Estou pronto! Aqui! Estou em seu serviço! Estou pronto! 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 Ignatius! Estou pronto! Ficando exposto é claro que eu acerto a caixa! O que é sua vontade? Sim, Kamaru. O que é que desperdiçou o teleporte aqui? Porque tem só... Tem pouco alvo. Gasta 3 pd pra fazer isso, né? Então seria só o teleporte. Com o teleporte conseguiria matar praticamente... É, não mata, na verdade. Mas dará dano em 5 caras. Ao invés de bater só em 1. Então poderia vir aqui e bater nesse... Se fosse o último negócio pra destruir, show de bola. O problema é que ainda tenho coisa pra fazer depois. Vou ficar aqui mesmo porque eu não estou full life e não posso ficar de uma cara. Ai, missão aqui na cara, meu deus. O que é sua vontade? O que é sua vontade? O que é sua vontade? Eu estou com você. Apenas excelente. O que é sua vontade? É isso que eu adoro, mano. Você escolhe pra vir pro lugar. Aí parece lá só... Aqui você tem covo, viu? Aí o cara vai lá e destrói o covo inteiro. Excelente, velho. Não tem outro jeito de exemplificar isso. Apenas excelente. Agora você está preso aí, não tem que ir pra lugar nenhum. É isso mesmo? É isso mesmo que eu estou entendendo? Você subiu aí e não consegue subir pra lugar nenhum. Não ir pra lugar nenhum. Simplesmente travou aí. Cara, sensacional, mano. Sério mesmo. Não tem palavras aqui. É isso mesmo que eu vou. Vamos lá, tomar 500 tiros e cair no chão agora. Você vai morrer! Overwatch! Morra! 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 Overwatch! Três tiros! Não nem um pincel! Ah, é só alegria, mano. Mais agora com essa armadura maravilhosa que o cara deu aí. Sim! Estreus! O que é a sua vontade? Defensa! Deixa eu tirar! Tem muito que eu posso falar nesse país. Descubra! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora estou deixando de se descer por algum motivo que eu desconheço. Estou desculpado. Se inscreva no canal. 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 Eu tenho que reagir Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Que legal, ele vai atordoar no exato momento Ah velho Não tem nem palavras, eu só estou triste Com isso aqui aparentemente da pra fazer o que eu quero Sim Só pra checar o que está realmente com o negócio aqui Vagia Mercia na morte Encontre-me Pronto para servir O que é o seu poder? Ignatius! Encontre-me 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 Esses ouro aqui não serve nem para dar cover se você não destruir eles Encontre-me Cover, foda-se Outro foi cover que ele ignorou Encontre-me 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 無 catá-me Encontre-me Encontre-me Emextre-me I've claimed a seed Firing on target Destroy Empty It will be done For the Emperor Foe destroyed, Commander Need more rounds I need a server My will is spent We slay the darkness Affirmative The enemy is wounded I will not be able to reload 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 Os poderosos invadirem nosso reino. Estamos movendo agora. Administrativo! Eu tenho uma cura que eu consigo usar só, eu não sou militar, mas dependendo do que tiver ali eu vou morrer se eu não usar em mim. Não, nessa missão ele não cai de uma vez Tom. Ele tem que cair duas na mesma missão para ela morrer. É a primeira missão que alguém cai duas vezes seguidas, quer dizer uma vez. O seu comandante. Sim, comandante. O seu comandante. Estão prontos. O seu comandante. Ao seu comandante. Ignatante. O seu comandante. O seu comandante. Isto é muito bom. Ignatante. Mas conhecendo este jogo, eu tenho certeza que eu não vou ter visão de ninguém daqui de cima. Então eu vou dar a cara aqui mesmo. Ao seu comandante. 47 Olha o tanto de inimigo cara Tem uma estátua ali embaixo que eu posso atirar Acertar ele Vou fazer o seguinte então Eu vou vir pra cá, dar o máximo de dano possível Que eu vou conseguir do cara Se a gente matar ele acaba a missão né Não tem que esperar a extração Alguém lembra desse tipo de missão? Se era assim, eu sinceramente não lembro Porque aí eu posso focar tudo nele e a gente vai embora Era assim, não era? Toda missão que está matando é o Dreadnought Mas tem isso que o boss vai ter no Dreadnought também O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? Ao seu serviço Sim Será que daqui eu tenho missão da estátua? Sim O que é o comandante? Eu acho que vou arriscar Eu estou tão na merda sinceramente Eu acho que vou arriscar Eu estou tão na merda sinceramente Advantável Eu só queria saber se daqui eu consegui acertar a estátua Eu só queria saber se daqui eu consegui acertar a estátua Eu vou atrapalhar Se tivesse uma estratégia agora para dar dano não Se tivesse uma estratégia agora para dar dano não Eu vou atrapalhar Mais pontos de ação, né? Ia ser maravilhoso Se eu for fazer esse ataque muito louco aqui, eu gasto 2 pontos de ação e nem vale a pena Não, não me deixe agora Agora? Espere o slash, monstro Vem sair Lá! 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 Preferência antes que essa galera chegue aqui. Ele está morto! Não até mesmo um pão! Só dar uma armadura em quem está full life e atirar no cara dele e isso aí. Fale, monstro! Deus, veja por mim! Ai, complica um pouco! O ritual que demora três turnos, às vezes foda-se! Que ótimo! Perdi meus pontos! Nossa, que beleza! Espera! Outro! Nossa, maravilha gente! Tudo que eu queria! Que matéria não está? Eu ganhei uma conquista aqui. Seja lá pra que. Ignatius! Estão prontos. Estão prontos. Deixa que eu tank o S pelo time aí. Os brancos estão prontos. Eu vou tentar descer lá e executar ele, mas não estou nem aqui O problema é esse preso que tira os meus pontos Ficar agora! Agora que a gente vai tomar o dano de explosão aqui agora, não tem nem o que fazer Não, nessa missão eu tô na merda desde o começo, vai todo mundo se fugir, sabe que eu tomo muito fruto Se eu for lá eu vou teleportar, dar um tapa, não tem como fugir porque eu só tenho dois pontos de ação E movo basicamente Esses zumbis, se eu não matar todos eles vão ficar voltando a vida pra sempre Ah, deu tudo errado já, se foda, deu 3 horas nessa missão já, não aguento mais Pensativo demais, você é louco, acho que eu tô jogando no muito difícil, não sei Tem uma missão que vem tranquila E aí E aí Eu morri ali. Alguém morreu? Tem nem direito a queda, só morreu direto Ah, tô cansado velho, é ridículo Eu vou procurar como é que tem que pôr mod nesse jogo Porque tem muita coisa pra mudar Meu Deus, quem gosta de jogar esse tipo de jogo desse jeito Ah, é impossível, é impossível O cara sabe parkour agora O cara escalou a parede como se fosse nada Então, beleza É só meus personagens que não sabem fazer nada Pergunta para os caras que conhecem 40k Não, os cavaleiros cinzentos são os mais suculentos Muitos! A única coisa que os cavaleiros cinzentos sabem fazer É abaixar a cabeça pro grão mestre É até o cara que você faz Eu não sei quem é que morreu A estria... Sim, vamos lá Eu já morri por dentro mesmo, pois que eu morri Só refletindo só Se eu explodir esse negócio aqui, certeza que vai explodir esse negócio aqui Por favor, que seja isso Vou falar de tudo pra mim Tem que dar um jeito de matar 50 inimigos sozinhos Esse jogo é fácil pra caralho Estou empesteado que era pra estar aqui em cima, saiu fora? Obviamente você está sem munição, porque eu não esperava diferente Recarregar Simulator é o nome do jogo Ah, ele aí Desapareceu né, eu que me viro pra descobrir que você está aí Não tem como desistir Não tem como desistir Todo mundo sabe escalar a parede agora, olha que beleza Todo mundo aprende a escalar a parede Caralho, é incrível Desenvolvido a Assassin's Creed Todo mundo sabe escalar a parede, todo mundo está aqui em cima Como se a gente não tivesse nada ali Tem um penhasco Eu caí e morri e os caras conseguem escalar Overwatch Não tem condições Vem comigo agora Não Parede pra que? Vem, abominamento Perde um ponto de ação de novo É só alegria Eu posso fazer que nem o Rei Arthur lá Não tem como comprar jogo em lançamento Não funciona, é por isso que eu não faço isso Tento fazer de vez em quando só pra trazer contra o nome Mas eu não jogo lança, tá muito quebrado Como é que os caras estão escalando isso aqui Sério, como é que eles estão escalando isso aqui? Como se não tivesse uma parede aqui. Não dá. Só vamos matar e deixar a missão acabar? Estão preparados Obvio que você está sem munição Recarregar Simulator Vai continuar sendo Recarregar Simulator Final de maus Você vai usar a armadura para correr Você vai tomar o TAP de qualquer jeito, tomar os 2 Overwatch e moer Estrela 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 . . . . . . . . . 5 horas de missão Amém Bênalti do seu pai Um vem Um pôr! Fora! Morra! 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 Acabou? Estou indo embora? Estou indo embora? Acabou a missão? O que você tem abandonado? Strike Force down! Teleportando o time de recuperação e preparando para bombardeção de massa de escala orbital. Show de bola. É isso que eu queria. Muito bom, velho. Então o cara me fala ali que vai mandar uma equipe de extração e preparar o bombardeamento orbital. Isso era uma opção desde o começo, mas não. Tem que mandar quatro Zeruela para lutar contra 60 inimigos e que se virem, amigos. Mano, não faz sentido nenhum esse negócio, velho. Se vira, se vira. Quatro contra 60 e vocês que lutem, mano. Vou ficar recarregando todo turno nessa bosta. Ah, estou muito puto, velho. Como é que eu estou aqui se eu morrer, velho? A gente não morreu. Com ferimento crítico. Então tá bom, né, velho? Ah, que se foda. Esse lugar que explodou o planeta aí. Estou nem aí pra essa merda. Vou dormir que eu ganho mais. Tchau, tchau, tchau.